Se é snooker, snooker é que é que eu faço. É, mano. Esses fungus. Agora é tentar surfar guardado. Vamos ganhar já, cara. Tu faz. Abrimos ou não? Acho que já. Já está? Já está na vez de ir? Ah, eu quero ver aqui. Estou em estufas. Aqui ou perto? Eu. Estou em estufas. O que é que se passa aí? Há festa na rua? Vamos lá já. Estas são as balas. Estou em estufas. Não as chapas mas putz... Não tem chaves, só tá aqui no mundo. Eu tenho. Eu queria a nobarinha aqui. Estão a ser puxados. Estão a ser dois equipes. Aqui nós vamos rodando, pela praia? Sim. Eu queria a loja. Olha, também nós. Estão a ser puxados. Nada. Está morto. Está dentro de estufa. Está dentro de estufa o outro. Eu matei esse, está dentro de estufa o outro. Ok. Está chegando, está chegando. Vem outro, vem outro. Vem outro. Vem outro. Vem outro. Estou marcado. vai vir. Vem outralevel. Vaughty, aí ta o amigo deles aqui, viu? Tomas eaide aonde oторame em uma pessoa cor напouca. Ele está sozinho? Como está drop ainda, não está drop ainda. Ind Todas as pessoas estão subir a meio de vinham. Olhe as pilhas que diante vão avalar todas. Você estava botando a arma? Não foi isso aqui! Eu cosso os patinantes, sabe? Eu comprei Aqui mais um Eu comprei a ervas em uns Matei um Está down Tem outro Não, não ar Marquei, marquei, marquei Marquei, marquei Ah O outro está mais à frente O outro está ali Siga São todos os outros Bora caralho Como é está sozinho Calma Já marquei Já marquei Está aqui Estou aqui Estou aqui Já está aqui Olha a puta Está por cima acho Os dois estão Os dois estão aí, em cima Onde está o que está? Onde está? Ok Partiu Onde está? Pau 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 Aqui a loja, buscou um AD. Eu vou buscar. Munition ou uma merda qualquer. Eu tenho, eu tenho munition. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tenho munition box. Vou encontrar ainda um shotgun. Tá feito, queres meter já? Meto. É o que eu tenho? Eu tenho! Ainda tá aqui só os botes e tá alguém dentro dela. Bomba de gasolina. Eu não tenho ISO MLOG como primária. Só tem ISO MLOG como primária não. Alguém quer dinheiro para comprar armas ou não? Não. Não. Vou puxar este dash. Já estava contigo. Peraí, puxa. Já devem ser tapanha. Já são dois. Vamos puxar o qual. Peraí. O que está dentro eu vou botar. Fedi um já. Peraí que eu vou entrar por aqui para este lado. Está cá fora, está cá fora. Está cá fora. Está o outro? Entrou outra vez na parede. Não é cá, Rui. O sapte deve ser o mesmo a casa. Entrou por onde, meu? Entrou do lado do núcleo. Já morreu. Não, não mora, não. Está aí um cadáver para ajudar. Olha, está aqui. Não, isso é bot. Não está nada, isso é botes. Não, está lá em cima. Não, está lá em cima. Não marquei. Já vi. Não matei. Não matei. Está mais um. Conseguiste? Está mais um. Oi. Está aqui outro. Está aqui no topo ali. Tem um monte. Estou a ver. Não pôr chapas. Algumas linhas. Tá lá em cima. Está aqui. Isso é a cara que ficou bom. Você terá a chance. Há um saco ali em cima. Está ali em cima. Está ali em cima. Não dá, tá? Tá? Tá, tá. Eu vi o agora mesmo. Acho que seguiu para trás. Oi, e já não há? Não. Oi? Está aqui para baixo, tem que ir em baixo para mim. Tinha a bomba. Está down. Está lá partido em cima. Está down, morreu. Está bem? Dá para cá as suas merdas daqui a puta da máscara. Porco. Eu vou abrir uma caixa de balas aqui. Vamos lá. Jantar. Loadout. Loadout e jantar. Não preciso de loadout. O que é que eu estou a abrir isto aqui? Eu preciso. Tirar para ele o loadout. Lá sei. Está aqui um ativés a cair. Caiu ali atrás, ouviram? Estou a ver. São dois. Estava-te a cair. Estava-te a cair. Estava-te a meter ali uma strike assim. Estava-te a... Queres ir para lá? Estava-te a cair. Estava-te a cair. Não, não, não. Tu és o rosa do... Estava-te a cair. Ok. Partiu outro. Não vai. Vai Master Gars, se alguém quiser Oi? Um Gars em cima Um Gars em cima Tem outro Isso Mais um Mais um Um Gars em cima Um Gumbra Para nadar Já um cocão, já está Já minhas armas Deixa, 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 está quieto, está quieto Ah, desculpa Só para esses menores Você está na missão? O que fez a missão? Uma caca Foi a sorte que eu ia matando Queria roubar aquilo, não é porra? Olha aí, não é missa, não ganha missa mesmo Pessoal, estão a vir ou não? Sim, sim Ganhei a posição, bora Saiam da casa Mas vamos lá Já estamos na casa, eu estou atrás de ir Tem, tem um EV Tem um EV Mete, mete e sobe Graças, saí Muito bem Vai dar para nós Tem um Gars perto do carro Vou lhe dar mais linhas Gars no loadout É preciso até cuidar com a esquerda Vem Com a direita Tem um Gars a pé do carro São dois Mete as granadas, por favor Uma Gars que põe as granadas Tem um Gars Tá down Mataste? Tá down ou não? Tá down ou não? Tilhado Tá down também O Gars estava a pé do loadout Coderam ou não? Não, não, não Não, não, não Eu vou lá buscar Há um Gars na direita também Há um Gars na direita também Há dois Gars da direita também Do que o pulhado faltou O Gars entrou dentro da bomba de gasolina Tá passando aqui na frente Só dois São dois Cover, cover Quem é que aqui vem? Tô contigo, tô por cima de ti Tô por cima de ti Estou lá em cima Estou lá em cima Cá dentro o meu Estou aqui dentro Estou cá dentro Estou cá dentro São três gajos São três gajos Deixe-me clicar melhor Segura, falta um Está só de clicar Estou cá dentro Estou com três gajos Deixe-me clicar 4, 3, foda-se 4, 3, foda-se 4, 3, foda-se 4, foda-se 4, foda-se 4, foda-se 4, foda-se 5, 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 foda-se Um tiro de gel, eles aqui não estavam lá dentro 100 gays lá dentro Acampados Anda cá, anda cá para dormir Pois, refio de ser Eu tinha dito, eu tinha dito que era para puxar aqueles gays